Informativo Mundial das Missões O Homem Placa Song Sub mora em uma das áreas mais populosas do mundo, Seul, capital da Coreia do Sul. Viver e trabalhar em um local como esse é desafiador, e Song se perguntava como poderia alcançar aquelas milhões de pessoas com as três mensagens angélicas. Ele estava se sentindo incomodado, pois quando distribuía folhetos, algumas pessoas simplesmente os descartavam. De repente surgiu uma ideia. Ele se tornaria o Homem Placa. Para tanto, Song encomendou um grande banner, no qual apareceria em letras garrafais a frase Sábado, sétimo dia, além de mais detalhes em letras menores. Diariamente, Song usa o banner enquanto vai de bicicleta para o trabalho, e o carrega enquanto caminha no parque. Muitas vezes, quando as pessoas veem o banner, ficam curiosas e começam a conversar sobre o assunto. As crianças o seguem, e os adultos pedem mais informações, aceitam literatura, e outros chegam até a pedir o endereço da igreja. Há pouco tempo, o irmão pediu uma cópia do projeto, e conseguiu um banner ainda maior, e o usa enquanto distribui literatura. Sua estratégia é conseguir apenas um olhar, para que a mensagem do sábado fique gravada na mente daquelas pessoas. Só Deus sabe quais serão os resultados. As ofertas missionárias desse trimestre a ajudarão a estabelecer um Instituto de Missão para Jovens em Naju, na Coreia do Sul. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto